No mês passado o jogo School of Dragons infelizmente acabou. Os servidores foram fechados e literalmente todo mundo ficou triste com essa notícia. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o misterioso fim desse jogo e ele vai tá aqui no card pra quem quiser. No mais o School of Dragons deixou pra nós um legado sem igual, trazendo uma infinidade de espécies e uma comunidade fiel que acompanhou o jogo até ele acabar. Portanto mesmo com o fim ainda restaram algumas espécies que eu ainda não falei. Como por exemplo o Ladrão de Espadas que é muito antigo na franquia. Mas apareceu no School of Dragons faltando 20 dias pra ele acabar, se tornando praticamente o último dragão a ser lançado. Desse modo sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Agora continua aí comigo e hoje vamos conhecer tudo sobre ele. Ladrão de Espadas é o nome dado a uma espécie que apareceu no jogo Ascensão de Berk, onde ganhou espaço e rapidamente se tornou uma espécie diferenciada, tanto pelo seu design quanto pelo conjunto que ele tem. Até que mês passado ele retornou e foi incluído no School of Dragons no dia 9 de junho com a sua forma Asa de Titã. Uma curiosidade é que ele é um dos dragões originais da Ludia, nada mais do que a desenvolvedora do Ascensão de Berk. Ou seja, o Ladrão de Espadas é uma espécie exclusiva dos jogos, que estava no planejamento do Sod e infelizmente foi um dos últimos a ser lançado. Apesar de que mesmo assim muitas pessoas conseguiram jogar com ele. Não é à toa que a maioria das imagens desse vídeo são dele dentro do jogo. No entanto, seu tempo foi muito curto e ele não teve tanto desenvolvimento. Embora no Ascensão de Berk, o Ladrão de Espadas sempre foi muito bem representado. Em relação à aparência, ele tem um corpo semelhante ao rouba-ossos, com detalhes que lembram bastante um chicote cortante. Quando filhote, ele tem uma coloração escura, até porque seu corpo não possui nenhuma armadura. Já na versão adulta, depois de completar sua proteção, ele ganha uma coloração cinza, com detalhes em preto e branco. O Ladrão de Espadas tem um par de asas bem grande em relação ao corpo e um par de pernas, além de uma cauda fina e comprida que termina em formato de flecha. De resto, ele tem uma estrutura genérica e o diferencial é somente as escamas que ele possui. Lembrando que os olhos dele são orbitais e sua boca possui uma cor reluzente que reflete a luz do seu poder de fogo. Além do mais, assim como todos, o Ladrão de Espadas também pode ser visto em diversas colorações, apesar dessa voltada a cinza ser a principal. Essa espécie pertence à classe Mistério, certamente uma classe que faz sentido, pois o Ladrão de Espadas ainda é muito misterioso, principalmente quando se trata da sua origem. Ele possui esse nome porque simplesmente tem uma habilidade que muitos devem conhecer. Parecido com a armadura asa, essa espécie tem a capacidade de coletar metal, ferro e outros materiais para formar um tipo de armadura em seu redor, devido sua pele magnética, facilitando ainda mais essa proteção. Porém, diferente do rouba-osses e do armadura asa, ele costuma derreter esses materiais antes de prendê-los em si, pelo fato de que em nenhum momento a gente vê ele com algum objeto inteiro preso na armadura. Mas então por que ele recebeu esse nome? Bom, de acordo com as informações oficiais, o Ladrão de Espadas tem a capacidade de atrair metais até si mesmo. E quando os Vikings chegavam perto dele, tinham suas espadas e escudos roubadas pelo campo magnético que esse dragão emana. Mas não se engane, ele também tem um poder de fogo muito poderoso. Outra curiosidade é que a chama dele possui várias colorações, todas de acordo com a sua origem e idade, variando entre amarelo brilhante, laranja, azul e até mesmo verde. Revelando que seu disparo possui intensidades diferentes e pode ser usada para prender o metal em seu corpo. Além disso, ele tem um olfato muito apurado e consegue farejar objetos como ouro com muita facilidade, podendo facilmente identificar um inimigo antes mesmo dele se aproximar. E isso faz dele uma criatura rastreadora. Portanto, como eu falei, ele foi atribuído na classe Mistério. Na questão da força, o Ladrão de Espadas é com certeza um dos mais fortes e resistentes desse universo, já que é muito decisivo e consegue combinar sua força com as outras habilidades. Apesar de que seus poderes giram em torno do seu próprio corpo. O Ladrão de Espadas, curiosamente, é um dragão de porte grande. Mesmo que não pareça, até porque só vimos ele no universo dos jogos. Dizem que seu tamanho pode ser comparado a de um chicote cortante, só que um pouco maior. Ou seja, de todo jeito, ele tem muita vantagem quando falamos do corpo. Pois, mesmo possuindo uma estrutura pesada, ele consegue lidar tranquilamente com o excesso de metal. Afinal, como vimos, ele aparenta derreter os metais antes de formar a armadura. Ganhando ainda mais fluidez quando voa no céu. Em relação à personalidade, o Ladrão de Espadas não é agressivo e passa a maior parte do tempo buscando objetos para fortalecer seu corpo. Além de que raramente ele é visto em banda e tem um estilo de vida mais solitário. Atacando somente quando se sente ameaçado. Pelo que foi mostrado, essa espécie também é conhecida por invadir arsenais vikings em busca de escudos e espadas. E uma das maneiras de encontrá-la é em campos de batalha. Onde os materiais utilizados ficam espalhados pelo chão e é uma ótima fonte para ele. Inclusive, mais uma curiosidade é que o Drago possui alguns indivíduos dessa espécie. Apesar de que nenhum deles foi visto no segundo filme. Antes que me perguntem, ele pode ser treinado? Até porque o foco dele não é os humanos, então se você dá a ele um pedaço de metal, rapidamente vai conquistar a sua confiança. Mesmo isso sendo perigoso para ele, pois devido a isso, o Ladrão de Espadas pode facilmente cair em alguma armadilha. Agora pra fechar, na forma Titã, ele ganha um visual mais chamativo. Com uma coloração amarela e vermelha. Todo seu corpo ganha mais resistência e seu fogo laranja passa a ser azul, como eu tinha falado pra vocês. Antes, essa versão podia ser encontrada no Scoff Dragons, mas atualmente ela só está disponível no Ascensão de Berk, pra quem se interessar. Aliás, comenta aí embaixo se você já conheceu Ladrão de Espadas e escreve também sugestões para o próximo vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse guia. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho